Oi gente, tudo bom com vocês? E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como era o meu cabelo quando eu usava somente tintura Quando eu não descoloria o meu cabelo, o que eu passava nele era apenas tintura Nossa! Eu vou dar um recado agora para os desavisados, tá? Que esse vídeo aqui, gente, mostrando o meu cabelo quando eu tinha somente tintura Não é pra comparar com a minha cor atual não, porque hoje eu tenho menos luzes, tá? É só pra mostrar pra vocês como era o meu cabelo com tintura, como ele ficava com tintura Porque muita gente entra em contato comigo falando que quer clarear o cabelo, mas não quer fazer descoloração Então sempre me pedem dicas de tintura, gente Gente, por que então que eu falei que não é uma comparação com o meu cabelo hoje, tá? Que tá com menos luzes Porque sempre quando eu falo da cor do meu cabelo, que eu falo hoje Vai ter um mosquito aqui, mano Que eu falo hoje, a razão de eu não estar clareando o meu cabelo Sempre vem alguém me encher o saco Falando Ai, mas eu não deixaria meu cabelo assim? Que eu não gosto de cabelo assim Gente, ninguém precisa gostar da cor do meu cabelo, tá? O meu cabelo, como eu falei pra vocês Hoje eu faço menos luzes porque eu tenho um objetivo Que é recuperar a saúde dele que eu caguei lá em 2018 Tá mais preciso em 2018 Entre 2017 e 2018 Então, gente, o meu objetivo hoje é cuidar Resgatar a saúde do meu cabelo Porque ele já foi o cabelo todo loiro e saudável Exceto quando eu caguei nele lá em 2018 Então, gente, desculpa quem não precisa estar escutando isso, tá bom? É só pra gente entender aqui qual que é o objetivo do vídeo, tá? E mostrar aí como era o cabelo com tintura E se você gosta desse tipo de vídeo, de vendo fotos assim mais antigas Deixa seu likezinho pra eu saber Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma novidade Me deixar feliz E agora chega de blá 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 E vamos lá pros... Vamos lá pras fotos antigas Ai, mas sim, mas que mosquito, mano Eu vou começar por essa foto aqui de franjinha Gente, olha como meu cabelo estava laranja nessa foto, tá? Meu cabelo estava extremamente amarelo Tudo bem, gente, eu estou toda amarela, né? Meu rosto está todo... Eu estou toda amarela Tirando a minha blusa azul nessa foto Eu estou toda amarela nessa foto Estou sem maquiagem aqui, tudo bem, né? Gente... É, eu não tenho certeza exatamente da cor que eu usava aqui, gente Eu acho que eu usava o 12.11 Sim, eu usava sempre o ponto 1, né? O ponto 11 Que é acinzentado Mas mesmo assim, gente O meu cabelo, que é um castanho médio, né? Na verdade, meu cabelo está entre castanho médio e castanho escuro Um cabeleireiro uma vez me disse que meu cabelo é castanho médio Né? Pra mim sempre foi castanho escuro Mas ele disse que era castanho médio É... Pensa, gente Clarear o cabelo com tintura Mesmo quando eu usava uma tintura acinzentada Eu nunca usei dourado Mas mesmo assim, meu cabelo ele ficava aí amarelo, né, gente? Laranja Tem uma outra foto aqui Eu acho que é da mesma época Só com o mesmo corte de cabelo Com franjinha Mas não é o mesmo dia, tá, gente? Aqui meu cabelo continua laranja Gente, assim, hoje em dia Eu olho essas fotos E eu não gosto da cor do meu cabelo, tá? Mas na época eu gostava Na época eu não achava feia a cor do meu cabelo Ao contrário, gente Eu gostava dessa cor de cabelo É claro que nessa época eu já desejava Ter um cabelo assim, mais aquele louro mais branco Tá? Não esse amarelão Mas eu também não achava feio não, sabe? Eu até que curtia, não reclamava Eu queria já nessa época ter o cabelo mais claro Aquele louro mais platinado Que eu só fui conseguir com luzes Mas enfim Eu gostava Essa foto aqui Mais uma da minha época de franjinha e cabelo laranja Eu não sei se foi a foto Mas, nossa, gente Eu achei meu cabelo extremamente laranja nessa época aqui Detalhe, né? Pra minha franjinha em todas as fotos aqui Gente, eu amava o franjinho O meu problema é que o cabelo não ficava esse volumezinho assim na franja Sabe? Essa viradinha na franja E eu tinha que ficar fazendo isso com chapinha Eu tinha que pegar a chapinha e virar ela assim Senão ela ficava muito reta Não gostava Eu gostava da franja com aquele volumezinho Então acabou me dando muito trabalho desistir da franja Mas eu fiquei uns 3, 4 anos, acho que, usando franjinha Desistir porque dava muito trabalho Fora que ficava oleoso muito mais rápido, né? A franja ficava na testa, né? Minha testa é oleosa Então o cabelo ficava oleoso mais tempo aqui Pelo menos na franja Aí eu não gostava também Era uma coisa que eu não gostava Mais uma foto minha aqui também de franjinha Então, como eu falei, gente Eu acho que essa foto é mais ou menos da mesma época Também usando só a tintura Eu acho que aqui Tá um pouquinho mais claro, né? Não tá tão laranja Só que eu também já não sei Se é por causa da luz De onde eu tirei essa foto Ou se é porque realmente estava mais claro Gente, eu usava nessa época Sempre tinturas altura 12, às vezes 11 Então era mais ou menos esse tom Agora a foto com meu cabelo tá hiper laranja Tá hiper laranja Eu lembro dessa foto Se as fotos foram em Porto Seguro Gente, pega essa foto Olha como meu cabelo está laranja Nessa foto Tá um... Não sei, gente Eu particularmente hoje em dia não curto mais Eu não sei o que eu pensava realmente Nessa época, assim Um dia eu realmente ia conseguir Chegar a um tom muito claro Só com tintura Aí na minha cabeça Não sei porque eu não fazia luzes Não sei, eu acho que... Sei lá, gente Eu achava que eu ia conseguir clarear Só com tintura, né? Então... Aqui tá mais uma Mais uma, ó Na praia Na praia dá pra gente ver bem, né? Como tava a cor do cabelo E olha Tá essa foto aqui, gente Também é de Porto Seguro Então é da mesma época aí Da foto anterior Essa daqui também É uma foto mais escura Então dentro do meu quarto Então tá escura ali E aparece meu cabelo Que tá bem laranja aqui Vamos ver pra vocês, gente Eu sempre usava a tintura mais clara Que tinha Com cinza junto Tá? Mesmo assim Era esse resultado Que eu tinha Aqui eu acho que foi onde Eu consegui chegar No cabelo mais claro Assim É... Com a tintura Tá? Mas mesmo assim, gente Não se engane por essa foto Porque aqui meu cabelo Ainda tava bem amarelado 13 de fevereiro de 2012 Essa foto Esse ano Foi o ano que eu Mudei pra luzes Tá? Mas essa foto aqui Ainda é tintura Tem até uma foto aqui Que foi logo antes Foi acho que um mês antes Eu mudar meu cabelo Pra tintura Tá? Que é essa foto aqui Então vocês podem ver Que aqui ele já tá Mais claro E aqui Eu lembro de qual Tintura que eu usava Eu usava Era da Alphaparf Se não me engano Era 12.11 Ou 11.11 Que era Mas vou deixar aqui Pra vocês certinho Que era loiro platina Se não me engano E eu usava aquela Zero Também que era Reforçador Que era Pra ajudar a clarear Ainda mais Eu usava ela Misturada Junto com a tintura Tá? Todas a mesma marca Então aí Que eu conseguia Um pouco mais claro Mas fugir Gente Do amarelo Eu não conseguia Tá? E nem com Um matizador Nessa época eu comprei Um matizador Só que o meu cabelo Não era descolorido Ele era amarelo Laranja quase E então eu não conseguia Não tinha efeito nenhum Com o matizador Depois Quando eu comecei A fazer luzes Aí sim Que eu fui notar A diferença Quando eu usava matizador E essa foto aqui Gente Ela é um pouco mais Antiga Mas aqui também Nessa época Eu consegui Clarear bastante Essa foto aqui De 2008 Gente Essa foto aqui Eu consegui deixar O cabelo bem mais claro Se você perceber Na raiz A raiz Ela fica mais Laranja Né gente Porque realmente A primeira vez Que você passa Vai ficando mais laranja Aí depois Você vai conseguindo Clarear um pouquinho Mais com tinta Na tintura Ela vai clareando Ali progressivamente Então assim Gente Dá trabalho Então demora bastante Pra gente conseguir Chegar aí Num tom No tom desejado Né Mas o meu tom Desejado mesmo Foi quando eu Clareei bastante Meu cabelo Que eu consegui Chegar no platinado Mas gente Com tintura Não consegui Hoje em dia A gente tem Várias outras tinturas No mercado Que nessa época Aqui não tinha Eu não sei Eu nunca usei Tem gente Que usa E gosta Né Claro que quem já tem Um cabelo ali Um pouco mais claro Consegue clarear Com tintura Então no meu caso Gente Meu cabelo é escuro Naturalmente muito escuro Meu cabelo é grosso Então já é um cabelo Mais difícil ali De clarear Então assim De fato Eu não conseguiria Clarear com tintura Não sei essas Tinturas atuais Aí Né Nunca tentei Nunca testei Não acredito Que não seja hoje Que eu vou voltar Pra tintura A menos que seja Pra eu voltar Pra minha cor natural Né Se um dia eu decidir Que eu não quero Mais fazer luzes Então eu vou Usar tonalizantes Nem tintura mesmo Mas eu vou usar Um tonalizante Da cor natural Do meu cabelo Né Porque eu tenho Alguns fiozinhos Brancos aí Eu usaria um tonalizante Né Então mesmo que eu Voltasse aí Pro meu cabelo escuro Totalmente escuro Eu não ficaria livre 100% da química Porque eu ia usar Um tonalizante Pra cobrir Os cabelitos brancos Vocês também usam Algum tipo de tintura Ou vocês fazem Descoloração Ou vocês usam Uma tintura De outra cor Me conta aqui Nos comentários Que eu quero saber E deixa o seu likezinho Se gostaram Se inscreve aqui no canal Pra acompanhar Todas as novidades Me deixar feliz E me acompanha lá no insta Vivi Rodrigues Oficial Da dica Que foi lá também Um mega beijo Pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau